Jornal da Manhã, com quem não curte a farra, noites e bebidas, somos metades que faltam. Agora em Canguçu, 10 horas e 7 minutos, 10 e 7, estamos juntos, eu, você, Rádio Cultura e o programa Show da Manhã. Hoje, quarta-feira, vamos até as 11 horas e 40 minutos, levando aí pra você sempre a informação, a reportagem, a música e também os nossos anunciantes, né? Sempre com a qualidade dos nossos anunciantes. E a gente sempre fala aqui, né? Dê preferência aos anunciantes que você ouve aqui na Rádio Cultura. Sempre que você chegar no local, vai ter aí sempre alguma coisa aí que o proprietário, os atendentes, de onde você for, né? Vai dizer, olha, tem um descontinho pra você. Você diz, eu ouvi na Rádio Cultura tal coisa, né? Sempre você vai ter aí alguma coisa a mais aí pra você, né? Saber que está aqui na nossa emissora. Que bom, né? E vamos juntos com a nossa programação, seguindo no Facebook. A partir de agora, você vai nos assistir e ouvir. Hoje, estamos online e também você vai acompanhar no WhatsApp, Rádio Cultura AM Canguçu. Nosso convidado, como havíamos anunciado, é o senhor Alfredo Miller, gerente da funerária Ângelus Pax. Está mais uma vez aqui conosco e com muito prazer, muita alegria, nós estamos recebendo este amigo. Desejando aí umas boas-vindas e um bom dia. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes dessa, eu costumo dizer, né? Dessa seleta rádio, né? Porque, realmente, é uma rádio que faz diferença. E olha que interessante o que tu falou, Mauro. É uma coisa muito importante isso que tu está ressaltando. Sabe que a nossa empresa lá vem de Porto Alegre, Pelotas, né? Mas nós fixamos aqui em Canguçu e tudo que a gente faz na nossa empresa, a gente prioriza o Canguçu. Tudo, tudo, tudo. Material de construção, seja o que for, nós utilizamos aqui de Canguçu. Muito importante isso que tu falou. Realmente, temos que valorizar a nossa sociedade. Sim, o que temos aqui que dá emprego para as pessoas, né? E sempre valorizar a nossa terra. Exatamente. Mauro, estamos aqui novamente, né? Já estou virando freguês da casa, né? O Fonseca não aguenta mais me enxergar. Não, mas com muito prazer a gente recebe o senhor sempre aqui, né? Ah, com certeza. Sempre sou muito bem recebido nessa casa. E nós viemos aqui, para mais uma vez, trazemos algumas novidades. Todo mundo sabe que o mês de maio, né? Começa com... é o mês das mulheres e é o mês das mães. E nós resolvemos esticar o nosso dia das mães até o dia 31 de maio. Então, vamos fazer o mês das mães. As nossas promoções continuam as mesmas, né? Os pagamentos do plano, diretamente da empresa, ou seja, em casa lotérica, enfim. Só passando lá para receber o seu cuponzinho para concorrer a uma cesta lindíssima do dia das mães. E nós não poderíamos passar, Mauro, agora há pouco, conversávamos sobre isso a respeito da... Fala-se muito em empatia, né? E hoje nós estamos começando uma campanha, a campanha do agasalho. Solidariedade e amor podem mudar o mundo. Doe você também. É a nossa campanha desse ano, né? A campanha do agasalho Ângelos Pax 2023. Por que que a gente está falando... Algumas pessoas devem estar pensando... Ah, mas nem esfriou. Esfriou, sim. E nós temos muitas pessoas, Mauro, que precisam. E não podemos esperar também esfriar, né? Exatamente. Vamos correr na frente. Vamos aquecer o coração desde agora, né? Porque tem muitas pessoas que precisam. Perfeito, Mauro. Exatamente isso. Então, vamos começar nossa campanha. Vamos antecipar esse ano um pouquinho mais. Porque existe uma previsão do inverno bem rígido. Então, vamos abrir o nosso coração. E o roupeiro também, né? Está na hora de fazer aquela limpeza no roupeiro. Tirar aquelas roupas que já não são tão usadas. E que você sinta, nesse momento, a empatia. Você se colocando no lugar do irmão seu que está na rua passando frio. Pode deixar ali na empresa. Se você tiver dificuldade, é só ligar para a empresa. Nós vamos até a sua residência. Nós recolhemos essas roupas. Elas vão ser doadas. A gente vai levar... Vamos escolher um local ainda a ser pré-definido. Onde vai ser entregue essas roupas. Ou seja, na assistência social. Enfim, nós vamos fazer um contato com o pessoal para ver onde está a maior necessidade no momento. Então, eu peço a todos que nos ajudem. Nos ajudem a essa campanha para que a gente possa aquecer o coração de quem está passando frio. Pois é. Há pouco eu falava aqui para o senhor Alfredo que vamos chamar a atenção dos homens. Porque sempre nas campanhas, que a gente há muito tempo acompanha essas campanhas, as pessoas organizadoras sempre dizem assim, homens, participem mais. Não é que o homem não participa, mas é que o homem é muito apegado à roupa. Ele vai... Há poucos dias, eu e o Fonseca conversávamos aqui, ele vai com aquela roupa até ficar... Quase gasta para depois descartar. Já a mulher não. A mulher compra daqui a um tempo. Não, eu já usei esses dias. Não vou usar de novo. Então, são as diferenças. Mas sempre as pessoas pedem que os homens também colaborem para que haja mais também agasalhos masculinos. Exatamente. O que você falou é uma grande verdade. O homem é muito apegado. E aquela jaquetinha ali fica. E fica. E passa um, dois, três, quatro, cinco, seis anos. Ok. É interessante também. Mas está na hora de mudar o visual. Isso. Vamos lá. Vamos tirar o roupeiro. Você já parou de pensar que você pode estar passando na rua e encontrar uma pessoa menos provida que você, usando a sua jaqueta, se aquecendo? E que coisa boa quando a gente vê que as pessoas estão usando, que estão valorizando aquilo que... Exatamente. Assim, eu deixo bem claro que nós vamos fazer a doação dessas roupas para uma entidade que seja idônea no quesito de repassar as roupas para quem realmente necessite. E é para nós uma grande satisfação a gente poder fazer isso dentro de Canguçu. Nós também sabemos que, em grandes metrópoles, com certeza é muito maior. Mas Canguçu também tem essa necessidade. Sim, sim. A gente anda na rua e às vezes acha, não, Canguçu não tem problema. Tem, e muito. É que a gente às vezes vira o rosto para um lado e se esquece de olhar para muitas pessoas que estão necessitadas. Sabe o que é uma coisa interessante, Mauro? Eu, como eu venho aqui uma vez por semana, uma vez por semana eu estou aqui. Difícil eu não estar aqui. Tem uma equipe muito boa aqui, que comanda para mim aqui e tudo mais, mas eu toda semana estou aqui. Uma que eu gosto de Canguçu e me sinto muito bem aqui. E eu, cada vez que eu venho a Canguçu, eu vejo Canguçu crescendo. Quem está, é que nem Pelotas. Se você for a Pelotas, você vai chegar lá e vai dizer, Ah, Miller, como cresceu. Não tinha isso, não tinha aquilo outro. E é a mesma visão que eu tenho quando eu chego a Canguçu, sabe? Então, por isso que eu vejo que a gente pode, sim, agregar nessa nossa ideia todos os setores. Todos os setores. Você tem uma loja. Eu sei. Ah, mas é difícil eu me desprender de roupas que eu estaria vendendo. Mas você sabe que tem aquelas roupas que saíram do mercado. Já saíram, não estão mais na moda. Exatamente. E aí, o que você falou é a verdade. A mulher já é mais criteriosa com isso. Ela utiliza hoje uma roupa. Ela não vai duas festas seguidas com a mesma roupa. Então, em vez de ficar lá ocupando espaço no roupeiro, use a cabeça, mulher. Dê essa roupa e peça para o marido comprar uma nova. Troca o seu roupeiro. Aproveite o embalo e diga para ele, Amor, eu vou doar as roupas lá. Então, você vem lá e vamos fazer um jeito para comprar uma roupa melhor. Porque é bem isso. O homem usa até... Assim, a roupa está quase se entregando já. Então, peço aos homens também que retirem do roupeiro aquela calça que não está tão nova. Ou se for uma roupa nova também, pessoal. Acho que não há demérito nenhum. E a gente poder, quem tiver condições de fazer doação. No ano passado, foi muito interessante. Nós recebemos uma pessoa que não quis se identificar, pediu para não ser identificado. Ela, num dia, nos trouxe 20 cobertores. Aqueles finos, né? Sim, sim. Mas foi 20 cobertores. Mas ajuda. Olha, foi muito interessante, porque assim nós doamos. E quando chegamos para a Secretaria de Assistência Social, o pessoal se embaraia isso que a gente estava precisando. Então, assim, a gente acha que a gente vive num mundo um pouco melhor, digamos assim, né? Temos nosso trabalho, temos nossas famílias, tudo junto. Temos todas as pessoas do nosso lado. Mas tem pessoas que estão sós. Totalmente sozinhas, sem amparo nenhum. E é nesse momento que entra aquela palavra famosa, né? A empatia. Tu só dizer que participa da dor da pessoa não adianta. Você tem que se colocar no lugar dela. Sim. É importante, né? E a gente frisa também, né? Temos, além de roupas, calçados, né? Olha que é triste a gente passar frio nos pés, né? É verdade. Bem lembrado, Mauro. Bem lembrado. Calçados, meias, também artigos para crianças. É, nós temos assim, ó... Como a gente faz um convite, né? Todo tipo de agasalho é bem recebido. Claro que nós sabemos, assim, hoje, nós temos muitas crianças desabrigadas, né? Passando por uma certa necessidade. Então, é bem isso, Mauro. Calçados, seja qual for, pessoal. Ah, mas tá um pouquinho. Não interessa. Pode trazer, tá? Meinha. Se você sentir do seu coração, ah, eu vou lá e vou comprar um pacotinho de meia e vou lá e vou doar. Sim. Tenha certeza. Tenha certeza que vai ser muito bem utilizado. Meias, luvas, gorros, toucas, mantas de pescoço. Exatamente. São coisas assim que às vezes você não usa mais. Ou, como você disse, olha, eu não tenho, mas eu vou chegar ali na lojinha e vou comprar um pacotinho de meias, vou comprar um pacote de cuecas ou de... para as mulheres, né? Artigos femininos ou um calçadinho. Enfim, né? Faça o seu coração lembrar que tem muitas pessoas, né? Tenha certeza. Estão precisando e muito. Tenha certeza que você será recompensado. Sim, Deus está sempre olhando por aqueles que olham pelos outros. Exatamente. E nós não podemos, né? Sermos indiferentes ao que acontece ao nosso redor. Eu acho que aí é o fim da humanidade, né? E nós não estamos a esse ponto. Nós estamos querendo sempre fazer o bem. E eu sempre digo assim, ó, em todos os lugares que eu frequento, que eu participo, eu sempre ouço coisas boas e coisas ruins. Isso faz parte, isso faz parte do mundo atual. Mas eu sempre digo, sempre vai prevalecer os bons. Sim. E nós queremos estar sempre do lado dos bons. Eu costumo dizer assim, ó, a gente não pode se agarrar em galho fraco, né? Então a gente... por que eu peço ajuda da comunidade de Cangosul? Porque eu sei que é uma comunidade que ajuda. Porque eu sei que é uma comunidade que quando você solicita, o pessoal se empenha, o pessoal vai lá e faz as coisas acontecerem. Vamos ajudar o próximo. Eu não estou aqui nem fazendo campanha para a empresa. Eu estou fazendo uma campanha para que ajudemos o próximo. Coloque-se no lugar do próximo, né? A gente não sabe o que vem por aí em questão de frio, chuva, umidade. E nós sabemos que nem todo mundo tem o prazer de ter uma secadora de roupa para ter a roupinha sempre sequinha, lavadinha. Então assim, ó, vamos doar. A palavra já diz, né? Doar. Você estar doando alguma coisa para alguém. Não tem... isso não tem pagamento. Não tem pagamento. Pois é. Então, frisando bastante aí, minha gente, vocês que queiram fazer as doações, né? Entre em contato com a Ângela dos Pax, né? O senhor Alfredo vai nos dizer o telefone aqui. Pode, como ele disse, se você não tiver condições de trazer até o local aqui na rua Júlio de Castilhos. E telefone, ligue para lá que eles arrumam um jeito de ir buscar, né? Com certeza. Nosso endereço aqui na Júlio de Castilhos, 1275. Mas caso você não tenha condição, por favor, nos ligue. 3252-1833. É só nos ligar que a gente vai até a sua residência, faz o recolhimento dessas roupas e traz aqui. Nós vamos disponibilizar uma caixa ali na nossa empresa para quem estiver passando por ali poder deixar a sua contribuição ali. E aí, frisando, né, o senhor Alfredo, que a campanha também do Dia das Mães estende-se até duas quartas-feiras agora, né? Mais duas semanas, até o dia 31, até o último dia do mês de maio. Você também pode participar aí da campanha do Dia das Mães. E também, né, a campanha do Agasalho, que nós estamos falando agora, né, deixando ali na rua Júlio de Castilhos, 1275, a sede da Ângelos Pax, ou ligando para o 3252-1833. Vamos apimentar um pouquinho essa campanha. Assim, a todos os associados, no momento que levar uma roupa, uma doação, ganha mais uma cartela para concorrer. Olha aí, associados Ângelos Pax. Beleza, hein? Então, assim, nós temos essa campanha. Vamos apimentar mais um pouco, hein? Vamos. Vamos fazer o seguinte, então. Campanha do Agasalho. E vou prudenciar uma cesta linda também. Cada pessoa que doar uma peça de roupa, independente de ser associada ou não, eu vou fazer um kit de beleza, que pode ser tanto masculino como feminino. Ele vai ser unissex, podendo ser utilizado pelo casal, enfim. Para quem nos ajudar na campanha do Agasalho. Eu quero ver aquela caixa lá explodindo de roupa. Olha aí, o Fonseca já disse que vai lá. Olha aí, eu? Esses são parceiros que a gente tem, sabe? São pessoas que fazem muito tempo parte da nossa vida. O Fonseca é um cara diferenciado. Muito obrigado, Fonseca. De coração. Então, assim, quem quiser, independente de ser sócio ou não, está passando na frente da empresa. Ah, eu ouvi na rádio lá e eu vou doar uma peça de roupa. Vai ter lá um local para você colocar o seu nome na urna, que vai ser sorteado também para você uma cesta. Está bem, pessoal? Conto com todos vocês. Vamos lá. Vamos esquentar esse inverno aí. Vamos fazer as pessoas, esse ano, não passarem frio. Certo. Está aí, então, olha, o seu Alfredo aí esquentando mais essa campanha, né? Então, olha aí, você pode participar e, além de ganhar mais um... Mais um... Quem for associado. Mais um cupom aos associados, né? E fora esta aí, de mais um cupom, também tem um kit de perfumes unissex. Eu vou montar um kit, montar de perfumes, de cremes, hidratantes, enfim, para passar o inverno com aquela pele bonita. E esse vai ser o kit para quem não é associado. Aquela pessoa que está passando lá na frente, está levando lá o... Ah, comprei nem um pacotinho de meia que a gente falou, né? Comprei um pacotinho de meia, quero deixar aqui. Vai ganhar um cupom para concorrer a esse kit. É um incentivo a mais que nós estamos dando para a pessoa se sentir agraciado também. Eu estou doando, mas eu tenho a possibilidade de ganhar esse kit. Que beleza. Então, olha aí, reprisando, minha gente. Promoção Mês das Mães vai até o dia 31 de maio, certo? Isso. E a promoção Campanha do Agasário, você pode deixar ali na sede da Ângelos Pax, na rua Júlio de Castilhos, 1275. Ou, se não puder levar até o local, ligue para o 3252-1833, que o pessoal vai buscar aí na sua residência. E vai concorrer. Os associados estarão concorrendo aí a mais um cupom, né? Além do que eles já têm, vão concorrer a mais um cupom. E aí, para todos, em geral, vão concorrer aí um kit de perfumes unissex, né? Da Ângelos Pax. Perfeito, Mauro. Conto com a colaboração de todos aqui de Canguçu, para que nós possamos fazer uma mega campanha do Agasário. E com o teu prazer de chamar vocês, para vocês nos ajudarem a entregar as roupas aonde nós decidimos, né? E até peço para vocês, se puderem me ajudar a escolher um local fidedigno, para que a gente possa fazer essa entrega simbólica aí desse material. Certo. Queremos agradecer aí ao gerente da funerária Ângelos Pax, Alfredo Miller, conversando com a gente e trazendo aí a colaboração da Ângelos Pax, né? Parceira da comunidade canguçuense, em promoções assim como essa, né? Que a gente fica muito feliz, né? E nós também somos parceiros da comunidade, parceiros aí da Ângelos Pax também, que é a nossa parceira. Então, sempre juntos, e juntos a gente é mais forte, sempre. Com certeza. É falar-se tudo, né? De mãos dadas a gente vai longe. Agradeço muito a empresa. Agradeço muito ao Fonseca, a Timauro, que sempre nos apoiam, né? Ao geral, agora que está à frente. Nós temos um carinho muito grande para essa empresa, viu? E podem contar com a gente porque vocês precisarem, nós estamos à disposição de vocês. Certo. Falamos aí com o gerente da funerária Ângelos Pax, Alfredo Miller. E, na sequência, vamos tocando música na programação. Ah, mas temos a música do Dedinho, né? Mano Walter, Juramento. Do Dedinho? Ah, não, é desse aqui. E aí E aí Obrigado.